Como diz o ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele jeitão essa filha da mãe entra na minha mente E te madio pra você o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Vai me deixar contente, bem contente, bem contente Faz o 360 na minha frente, na minha frente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, faz Vai me deixar contente, bem contente Tá bom, na rua toma, toma, não bota bota E bin em rebola pedindo soca, que coisa louca Ela joga, joga, a mina da hora muito gostosa Uma toma toma, não bota bota, que bin em rebola Pedindo soca, que coisa lho, takeaways Ela joga, joga, a mina da hora muito gostosa Ela vai de pato, vem rebolando Ela vai de frente, vem rebolando Ela vai descendo, vem quebrando Ela vai subindo, vem jogando E desce, 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 desce Só gostosa Só gostosa Desce, 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 desce Só gostosa Só gostosa Passou 360 na sua frente Na sua frente Na sua frente Gosto de ver sua cara de safadinha Tem sua entrada em mim Ver amor que aceita maneirinha Oh my god! Popo que lindo meu bumo girando meu bumo Girando meu bumo girando meu bumo Se tu me deseja arrasta pra cima 360 tô te tonteando Arrasa pra cima Tu me desejando 360 Como diz um ditado na lei do duende Quem aperta acende Daquele jitão essa filha da mãe entra na minha mente Estimadinho pra você O trem é quente Faz o 360 na minha frente Na minha frente Vai me deixar gordente Bem gordente, bem gordente Faz o 360 na minha frente Na minha frente Faz o 360 na minha frente Na minha frente Faz o 360 na minha frente Na minha frente Faz o 360 na minha frente Na minha frente Na minha frente Faz o 360 na minha frente Essa é a Luka Music, Luka Music e vai!